Em nome do Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia 8 de março, a igreja recorda São João de Deus. O seu nome de batismo era João Duarte. Ele nasceu no ano de 1495 em Portugal. Aos oito anos de idade, viajantes passaram por sua cidade e não se sabe ao certo se sequestraram o menino com oito anos de idade ou se ele fugiu junto com os viajantes. Fato é que em Toledo, na Espanha, os viajantes deixaram o menino João Duarte com oito anos de idade e um senhor chamado Francisco começou a educá-lo. Sua mãe e seu pai ficaram desesperados em Portugal. Não encontraram mais o filho. A mãe, depois de muitos dias tão triste que estava, conta-se que tem até morrido. De qualquer forma, João Duarte, educado por esse senhor Francisco, não sabia bem qual era o seu nome completo. E então começaram a chamá-lo de João de Deus. Ele, na sua adolescência, passou a cuidar dos campos, portanto era camponês e cuidava também do gado naquele tempo. Mais tarde, já na juventude, ingressou na ordem militar e nas fileiras militares conseguiu grandes vitórias, ganhou um pouco de dinheiro e depois passou a sua terceira profissão. Com o dinheiro que ganhou como militar, tornou-se agora comerciante. Foi para a África, desenvolveu diversos negócios, depois voltou para a Espanha, abriu uma pequena livraria em Granada. E ali nesta cidade, ele ouviu a pregação de São João d'Ávila. E a partir da pregação, ele se converteu e decidiu mudar de vida. Vendeu tudo o que tinha, seja do comércio, seja o que tinha ganhado nos outros países, o que tinha ganhado também quando foi militar. Vendeu tudo, ficou até descalço e começou a andar pelas ruas, feliz, contente porque agora tinha doado tudo aos pobres e dizia assim, Fazei o bem, irmãos, para o bem de vós mesmos. Este era seu lema e sempre pedia para que todos buscassem o bem. E é claro, o bem maior é Deus. E nesta busca sincera por Deus, de despojamento e de profunda humildade, o povo pensou que ele estava perturbado mentalmente e colocou numa casa de acolhida naquele tempo que era chamada de hospício. Ali ele sofreu muito os métodos daquele tempo e por isso, São João de Ávila o recolheu daquele lugar, o levou para sua casa e então lhe deu maior instrução religiosa. São João de Deus, com aquela experiência infeliz daquele lugar onde ele ficou, decidiu então fundar a Ordem Hospitalar de São João de Deus, onde fundou diversos hospitais e com um método muito específico para aquele tempo, antes mesmo de ter surgido a psicologia moderna, São João de Deus levava os enfermos até este hospital e antes mesmo de cuidar das questões de sofrimentos que eles tinham, ele ouvia os problemas, as queixas e a partir disso as pessoas começavam a falar, sendo ouvidas por ele, faziam uma oração, buscavam uma cura interior e diversas enfermidades eram curadas, porque na realidade eram problemas que hoje nós chamamos de psicosomáticos, surgidos primeiros na mente e depois com consequências no corpo. São João de Deus cuidava dos enfermos com um amor muito grande. Este é o destaque de sua vida e o caminho de sua santidade, amar o Cristo na pessoa do enfermo, na pessoa daquele que estava doente. e dava acolhida a todos os enfermos, principalmente aqueles que eram tidos como perturbados mentais. Ele trazia, acolhia e muitos eram curados, seja pela graça de Deus, seja também pelo método que São João de Deus empregava. Ele morreu no ano de 1550 em Granada e nos ensina que nós temos de ter compaixão, amor pelos enfermos, seja na oração, seja também na nossa presença e ajuda através da caridade fraterna. Rezemos com você e por você, pedindo a intercessão de São João de Deus. Ó Deus, que enchestes de misericórdia o coração de São João de Deus, fazei que, praticando as obras de caridade, nos encontremos entre os escolhidos quando chegar o vosso reino, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João de Deus, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.